O Senhor se lembra sempre da aliança, e meus irmãos, a aliança que o Senhor fez conosco, não é uma coisa qualquer. A primeira carta de São João, que eu já expliquei uma vez aqui, foi escrita justamente durante a perseguição, a pior perseguição que eles tiveram, nós pensamos sempre na perseguição de Nero, mas na verdade, a perseguição de Nero não foi a perseguição pior, aquela perseguição que São João e os demais cristãos estavam enfrentando, foi muito pior, realmente queriam acabar com o cristianismo. São João por exemplo escreveu o Apocalipse, e provavelmente esta carta, estando no que nós chamaríamos hoje de um campo de concentração, que era a ilha de Pátamos, uma ilha de extração de cobre, a extração de cobre é uma coisa martirizante, acaba com a pessoa, e justamente eram enviados para lá, para irem morrendo aos poucos. E justamente, dentro dessa perseguição, para poder dar força aos cristãos, a perseverarem na fé, São João diz a eles, afirma a eles, está no capítulo 3, da primeira carta de São João, Não repare essa expressão, sermos chamados filhos de Deus, porque para os judeus, o nome era a coisa mais importante, definia a essência, é por isso que muitas vezes na Bíblia, Deus muda o nome da pessoa, e Jesus fez isso também, por exemplo, como Ele fez com o próprio Simão, que Jesus disse, você não vai chamar-se mais Simão, você vai chamar-se Pedro, porque, a essência do que Deus queria de Simão, era essa, que ele fosse pedra, uma rocha firme, fundamental, na chefia da igreja, embora ele fosse fraco, e interessante, Simão quer dizer caniço, essa planta que é levada pelo vento, de um lado para o outro, Simão quer dizer isso, Jesus quis dizer, você não é caniço, e não vai ser caniço, ao contrário, você vai ser pedra, portanto a sua essência, é ser pedra, e trocou o nome dele, então quando aqui, São João está dizendo, vede que grande presente, o amor do Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, para nós é fraco, ser chamados filhos de Deus, mas para eles era muito forte, a nossa essência, é sermos filhos de Deus, o mais importante em nós, a nossa identidade por excelência, é sermos filhos de Deus, é isso que está dito, e logo São João continuou, e nós o somos, e o somos de fato, somos filhos de Deus, e continua, se o mundo não nos conhece, não nos reconhece assim, como filhos de Deus, é porque não conheceu o Pai, se conhecessem o Pai, também nos reconheceriam, como filhos de Deus, e ainda São João continua caríssimos, desde já, somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou, o que seremos, sabemos que quando Jesus se manifestar, e aqui se manifestar, é quando Jesus vier na sua glória, seremos semelhante, seremos semelhante a Ele, porque o veremos, tal como Ele é, aí está a maravilha, essa é a aliança, é nós sermos filhos de Deus, e quando Jesus vier, daí sim, vai se manifestar, o que nós somos, e mais ainda, nós seremos semelhantes a Ele, e o veremos, tal qual Ele é, deixa eu dizer no popular, basta, ou você quer mais alguma coisa além disso? Esta é a aliança, que Deus fez conosco, Ele, pelo seu Evangelho, e muito mais ainda, pela sua paixão, pela sua morte, e ressurreição, veio fazer-nos filhos de Deus, e como São João diz, eu repito, e nós o somos de fato, quando nós somos batizados, meus irmãos, há algo em nós que se muda, a nossa natureza se muda, não somos simplesmente pessoas humanas, não somos apenas criaturas, há uma elevação da nossa natureza, nós nos tornamos filhos de Deus, veja, o pequeno que nós somos, a pobreza que nós somos, nós somos menos do que formiguinhas, ao lado de Deus, mas por tudo aquilo que Jesus fez, quando somos batizados, nós somos elevados, a essa dimensão, a essa maravilha, como diz São João, vê de irmãos, que presente de amor, o Pai nos deu, e qual é esse presente? Que é presente mesmo, é graça, nós não merecemos, não é questão de mérito, é questão de graça, e aí está a grande diferença, os judeus, achavam que seriam salvos, pelas coisas que eles faziam, somando méritos, diante de Deus, pela sua observância da lei, Jesus veio mostrar, que não era assim, por mais que eles somassem méritos, fazendo isso e mais aquilo, e observando essa lei, e aquela outra lei, e sendo exatos e sendo precisos, Jesus veio dizer, por mais que vocês tentem somar méritos, não é assim, que a salvação de vocês vai acontecer, não, aquilo que eu vim trazer, a aliança que eu vim fazer com vocês, é muito mais, é vocês se tornarem filhos de Deus, isso é gratuito, isso é dado, a vocês, não é questão de mérito, mas é questão de graça, e veja uma coisa muito importante, muitos de nós, e muitos cristãos, muitos católicos, ainda pensam, que nós temos, que nós recebemos a graça, que nós recebemos a salvação, que nós somos mais, diante de Deus, diante de Deus, por causa dos nossos méritos, por aquilo que nós fazemos, então essas pessoas coitadas, se esforçam em fazer mil coisas, não, a salvação é gratuita, claro, depois de recebermos, a graça da salvação, depois de nos tornarmos filhos de Deus, é evidente, nós temos que agir, como filhos de Deus, filhos, e daí vamos, viver a lei de Deus, mas porque já somos filhos, porque já temos, essa natureza nova, São Pedro explica bem, nós nos tornamos, participantes da natureza divina, gente, não é uma coisa qualquer, e é por isso que temos que ser coerentes, e viver como filhos de Deus, mas não é, por atos de justiça, por observância de leis, de mandamentos, que nós merecemos, e por merecermos, então, nos tornamos, filhos de Deus. São João também, no seu Evangelho, nos vai dizer, Deus amou tanto o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. está muito claro, não é questão de mérito, a iniciativa foi de Deus, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, estavam completamente enganados, coitados, a iniciativa de nos salvar, veio de Deus, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como tanto é repetido, não é por obras, não é pela observância da lei, mas é por graça, que nos vem, a salvação. Repito, mais uma vez, recebendo a graça da salvação, uma vez, nós nos tornando, filhos de Deus, daí sim, temos que ser coerentes, filhos de Deus, é filho de Deus, filho de rei, é filho de rei, então temos que proceder, como filhos de Deus, mas é uma consequência, é até mesmo, uma questão, de gratidão, a Deus, porque Ele nos elevou, a uma grandeza, tão excelsa, é que nós, fazemos questão, e nos esforçamos, e lutamos, e não é fácil, porque, o mundo, não compreende isso, e o mundo, vive a sua moda, e muitos cristãos, muitos católicos, também não entenderam isso, e vivem, a moda do mundo, então, para aqueles que querem, realmente ser, coerentes, e viver como filhos, filhos de Deus, filhos do rei, fica muito, difícil, porque nós, nadamos contra, a correnteza, continuamente, nós parecemos, extraterrestres, no meio desse mundo, parecemos, criaturas estranhas, porque, não somos como os outros, porque não fazemos, como os outros, porque, não vivemos, a moda dos outros, mas, por que nós, não vivemos assim? Porque realmente, a nossa natureza, é outra, por graça, por graça de Deus, nós, nos tornamos, filhos de Deus, e é tão lindo isso, que o próprio Jesus, vai dizer, está também, no capítulo 3, agora do Evangelho, de São João, ele disse isso a Nicodemos, que era doutor da lei, que foi procurar Jesus de noite, e ele pensava, que pelo fato, de ser doutor da lei, ele já era, alguma coisa, de muito importante, mas Jesus, foi assim, em uma franqueza, fora do comum, com ele, logo lhe dizendo, se alguém, não nascer do alto, não poderá, ver o reino de Deus, em outras palavras, não poderá ser filho de Deus, e continua, se alguém, não nascer da água, e do Espírito Santo, não poderá, entrar no reino de Deus, e vai mais além ainda, necessário, vos é, nascer, de novo, necessário, vos é, nascer, do alto, meus irmãos, esta é a aliança, que o Senhor, trouxe, para nós, desculpe, e não aquelas, picuinhas, que viviam, os escribas, e os fariseus, mais somente, que temos que, dizer, uma vez que o Senhor, nos deu, gratuitamente, e o paulistano, e o paulista, gostam de dizer, gratuito, né? Mudando o acento, não é gratuito, é de graça, é porque Deus, nos amou, não foi por méritos, nossos, a nossa própria vida, a graça, da conversão, que nós tivemos, nos mostra isso, por isso, justamente, em gratidão, e por causa, da graça, da dignidade, que nós, recebemos, nós, queremos, viver, como, filhos, de Deus, nós queremos, observar, a lei de Deus, queremos, observar, os mandamentos, de Deus, nós, queremos, ser coentos, com aquilo, que somos.